Ó, meninas, bora lá pro material do nosso, da nossa peça de hoje, que será um pegador de geladeira, puxador de geladeira, com batimão junto, com batimão embutido, tá bom? Então, bora lá. Ó, um pedaço de tecido, que eu vou te dar as medidas pra vocês, ó, que é esses que eu uso pra fazer pano de prato, tá? Que é de algodão. Ó, ele está na medida de 40 de altura por 35 de largura, tá? Aí, eu peguei um pedacinho de tecido de tricoline com essa estampa de cerejinha, ó, ela tá um pouquinho menor do que o de baixo, do que o nosso desse de baixo, só que eu ainda vou fazer a bainha, tá? Aqui, ó, vou fazer a bainha desse lado e desse lado aqui. Então, ele vai diminuir que vai dar certinho, tá? Ele tá na medida de 33,5 por 14, tá bom? Vamos usar um passafita pra tá decorando aqui, ó, com a fitinha vermelha e vou fazer um lacinho simples, um dos que eu sempre faço aqui com vocês, pra tá decorando aqui, tá? Um lacinho simples assim, ó. Faço assim, ó, tá? Pra tá decorando aqui. E pra parte de cima aqui, ó, nós vamos usar dois tecidinhos de tricoline na mesma medida, os dois. Eu vou passar já a medida pra vocês, que está com 15 por 14, tá bom? Os dois na mesma medida, ó. Eu escolhi esse poá lindo aqui, que está fazendo um composê bem legal com as cerejinhas, tá bom? E vamos usar também velcro, tá? Um pedacinho de velcro. Então, é, primeiro passo. Primeiro passo é fazer a bainha, tá? Eu vou fazer a bainha dos dois lados maiores, ó, desse lado e desse lado. E vou pegar o meu tecidinho aqui de, é, cerejinha e vou costurar ele aqui, ó. Depois que eu fiz a bainha do meu paninho, eu vou colocar, é, avesso do meu pano, do meu pano aqui de baixo, com direito do meu tecido de tricoline, ó, avesso com direito. E vou passar uma costurinha aqui, ó, tá? Mas vamos por parte. Primeiro eu vou fazer a bainha aqui e já mostro pra vocês esse segundo passo, que vai ficar mais certo, vai ficar melhor, tá bom? Bora lá pra máquina fazer a bainha. Ó, meninas, vamos lá. Ó, já fiz a bainha, ó. Aí, agora, eu vou deixar ele, tá, do lado avesso pra cima. E vou pegar o meu tecido aqui do, da cerejinha do tricoline e vou colocar, ó, avesso com direito, tá? Bem assim, ó, e vou deixar aqui sobrando um pedacinho que é pra gente dar acabamento, virar assim pra dentro, tá bom? E vou aqui na minha máquina e vou passar uma costurinha, ó, daqui até aqui, sendo que já virando a beiradinha, ó. Aqui eu já viro o pedacinho pra dar o acabamento e no final também, tá? Vou passar essa costurinha e já mostro pra vocês como ficou. Ó, meninas, passei a costurinha aqui, ó. Pera aí, deixa eu arrumar aqui, a cama tá um pouquinho torta. Ó, tá? Ó, já viradinha aqui no começo, ó, passei na largura de um pezinho de máquina, retrocesso no começo, retrocesso no final, ó. Agora, eu vou virar, ó, tá? Ó, ele tá assim, eu vou fazer assim, ó. Ó, tá? Porque aqui, ó, eu vou lá no ferro, dar uma vincadinha aqui, ó, e vou passar outra costurinha aqui. Que é pra abaixar isso aqui, pra ficar bem, um acabamento bem legal, tá? Passei essa costurinha aqui, ó, vou subir pra cima, vou lá no ferro de novo, vinco aqui, aí eu vou costurar na volta. Ó, aqui já tá dobradinho pra dentro, vou vir com a costura aqui, ó, aqui eu vou dobrar pra dentro, ó, pra dar acabamento. Ó, vou subir aqui, aqui tá dobradinho pra dentro, ó. Vou dobrando aqui, venho com a costura, ó. Venho, venho, chegou aqui no final, ó, dobro até o final pra dentro. Chegou aqui no final, também tá dobradinho pra dentro, embutidinho aqui, ó, e termino aqui. Tá? Vou fazer essa etapa e já mostro pra vocês a próxima etapa. Ó, meninas, ficou assim, ó, olha que gracinha, que bem feitinho. Ó, tudo embutido, ó, deixa eu mostrar o avesso pra vocês, ó, tá vendo? Fica tudo bem acabadinho, ó. Agora, aqui, eu vou colocar o passafito, ó. Tá sobrando um pouquinho dos lados pra mim virar pra dentro, esse aqui até que ficou pouco, mas pode deixar um pouquinho mais, tá? Aqui eu vou poder virar só um pedacinho, ó. Pedacinho aqui, ó, e o pedacinho aqui, ó. Assim, ó, tá? E vou passar uma costurinha embaixo, subir aqui em cima, vou descer aqui, tá? E morrer aqui, onde eu comecei, tá bom? E fiz o lacinho, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sempre que eu faço esses lacinhos de cetim, de fitinha de cetim, eu queimo a pontinha, tá? Com, no fogo, com o fósforo, ou no fogão, o que você tiver aí pra tá queimando, pra não desfiar a lavar, tá bom? Aí, eu vou tá agora, costurando o passafita, e vou colocar aqui no meio, ó, o lacinho, tá bom? E já volto com a próxima etapa pra vocês. Ó, vamos lá, meninas. Está pronta essa parte aqui de baixo, tá? Olha que gracinha que ficou, que primor. Ó, agora, nós vamos fazer a parte de cima aqui, ó. Que nós vamos, é... O puxador mesmo da geladeira. Essa parte é a parte do batemão. Agora, a parte do puxador. Ó, eu cortei aqui aqueles dois pedaços que eu já dei a medida pra vocês. Vou colocar direito com direito. Vou passar uma costura na largura de um pezinho de máquina, deixando uma abertura dos quatro dedos pra gente virar a peça, tá? Passar a costurinha, volta toda, deixando quatro dedos. Eu não falei pra vocês, mas tem a outra parte. Essa parte aqui é a parte que vai na porta da geladeira. Essa outra parte aqui é a parte que vai no freezer da geladeira, tá? Só que como já não tinha mais esse tecidinho de bolinha, aí eu coloquei o oxford de fogo na parte de cima, tá? Mas se vocês tiverem, coloquem do mesmo. O velcro, ó... Deixa eu dar a medida do velcro. Que eu não dei. Ó, ele tá com 11,5 e ele é na largura de 5, tá? Eu vou cortar ele no meio, tá? Vou estar cortando ele no meio, que daí vai dar pras duas peças, esse pedacinho. Ó, essa aqui como já está pronta, ó, eu vou cortar no meio, aí vou costurar aqui, ó. Vai sobrar só um pedacinho sem velcro de cada lado, só pra não aparecer. Ok? Então, bora lá, que eu vou... Vou costurar aqui, deixando os quatro dedos, e vou virar e passar uma costurinha igual esse aqui, tá? Na largura de um pezinho de máquina. Então, ó, mais uma vez, a explicação. Deixa quatro dedos abertura, costura, largura um pezinho de máquina, fora a fora, vira a peça e passa essa costurinha aqui, ó, tá? Na largura também de um pezinho de máquina, tá? Então, bora lá. Ah, sim, aqui eu não vou deixar só os quatro dedos, igual essa aqui. Ainda bem que eu lembrei, pessoal, ó, é a cabecinha da Mari. Essa aqui eu deixei só quatro dedos, porque eu não vou embutir o batimão. Essa daqui eu tenho que deixar toda essa parte aberta, para estar embutindo o batimão. Então, vamos lá. Vou costurar só as três partes, ó. Uma, duas, três. E já volto com vocês. Ó, meninas, vamos lá. Ó, passei a costurinha. Ó, eu passei na parte de baixo só os três pontinhos, de cada lado, tá bom? Ó, agora nós vamos desvirar. Ó, eu arredondo aqui os cantinhos, ó, esses dois cantinhos, tá? E vamos desvirar a peça. Assim, ó. Aí, pega a tesoura, ó, com cuidado. Ou se tiver um pincel aí, é melhor, para não correr o risco de rasgar. Mas com a tesoura também dá, ó. Você vai devagarzinho, só para acertar os dois cantinhos. Assim, ó. Ó, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ah, tem o cantinho daqui também. Porque como eu fiz aqueles três pontinhos, então o cantinho daqui já sai pronto também. Dona Marinette, ó. Um. Deixa eu acertar o outro aqui, ó. Ó, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Essa turminha aqui, ó. Essa turminha toda aqui tem que caber aqui dentro desse buraquinho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá no ferro, ó. Vou dobrar essa parte. Essa outra parte aqui pra dentro, ó. Ó. Assim, ó. Tá? E vou lá no ferro. E vou vincar. Vou passar aqui bem passadinho. Tá? E já volto, já mostrando que eu vou enfiar tudo isso aqui aqui dentro. Tá bom? Ó, meninas. Vamos lá. Ó. Tá? Ficou assim, ó. Passadinho, ó. E viradinho desse tanto pra dentro. Agora, o que que eu vou fazer? Vou franzir aqui, ó. Se você quiser, pode tá pegando e franzindo com a agulha. Eu vou enfiar já direto aqui mesmo. Sem franzir nada, tá? E dá certo também. Ó. É isso aqui, ó. Acerta as beiradinhas. Ó. Tá vendo? E o que que eu vou fazer? Vou alfinetar. Passar uns dois, três alfinetes aqui. Pra segurar essa turminha aqui dentro. Coloca pra cima, um pouquinho longe, que nós vamos passar a costura aqui, hein. Pra poder amar, o pezinho da máquina não pegar no alfinete. Ó. Agora... Epa, esse aqui vai pegar. Vamos pôr ele mais pra trás, um bocadinho. Só um bocadinho. Isso. Aqui, ó. Ó. Ó, agora eu vou fazer uma costurinha, largura de um pezinho de máquina, na volta toda, ó. Tá bom? Pra essa turminha ficar tudo presinha aqui, tudo bonitinho. E já mostro pra vocês, tá bom? Vou desligar aqui. Ó, meninas. Vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Ó. Agora, ó. A pecinha de cima, eu já deixei ela pronta, porque é o mesmo processo dessa. Ó. Aí, fecha assim, ó. Tá? E fica assim no puxador da geladeira. Agora, essa aqui é o seguinte. O velcro que eu cortei no meio, em dois, que deu pras duas peças. Eu vou abrir ele. Ó. Aqui, eu vou colocar o... A gente chama... Eu costumo falar que é o lado machinho e a feminha. A feminha é o fofinho. O crespo é o macho. Então, eu vou colocar o macho aqui, ó. Tá? Fazer uma costurinha aqui, ó. E prender ele aqui. E a feminha, eu vou virar... Ó, lado direito. Pra vocês entenderem melhor. O machinho do lado direito. Aí, do lado avesso. Embaixo, lado ao contrário. Bem aqui na beiradinha, ó. Eu vou costurar... A feminha. Tá? E já mostro pra vocês. Prontinho. Vou pôr lá na minha geladeira. E vou filmar, mostrar pra vocês certinho como ficou lindo essa peça. Tá bom? Olha, meninas. Como fica gracioso na geladeira. Olha que lindinho. Tá? Essa foi a minha proposta de hoje pra vocês. Puxador de geladeira com batimão embutido. Olha que gracinha que fica. Que charme. Tá? Que fica... Ó, eu não quis pôr nenhum enfeite aqui. Por quê? Ao meu ver, é um lugar que você vem com a mão aqui, ó. E puxa. Então, não dá pra pôr coisinha aqui, tá? Então, eu deixei sem nada. Mas, é a critério seu. Se você fala, ai, manete, mas eu quero uma florzinha. Eu quero uma folhinha. Aí, você faz sair o seu da maneira que você achar que vai ficar melhor. Tá? O meu eu quis assim. Porque eu venho aqui com a mão e puxa, né? Então, ó. É um lugar que você pega. Não dá pra ficar colocando adereços, tá? Mas, olha que gracinha que ficou. Tá? Esse. Foi o meu trabalho de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando, tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá bom? Porque tá saindo cada coisa legal aqui nesse canal Artes da Mari, viu, pessoal? Então, forte abraço a cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima arte, tá bom? E aí, eu vou fazer o meu trabalho de hoje.